A lei completa 13 anos de existência. Na efetividade, ainda não protege totalmente a mulher contra a violência doméstica. Pensa este delegado regional da Polícia Civil em Varginha. Ela vem proteger a mulher, dando a ela uma especial proteção para que ela adquira nível de igualdade de tratamento para com o homem. Isso sem dúvida. Estabelecendo medidas protetivas de urgência e impondo ao Estado obrigações de implementações de políticas públicas que possam garantir a essa mulher essa independência, a sua autodeterminação. De outra sorte, não podemos deixar de criticar a lei por não prever um crime de violência doméstica com punição mais severa. Talvez por isso tenha sido tímido o legislador, ao ponto de a lei ainda existente, com 13 anos de idade, não terem abrangido o seu efeito principal, que era a redução dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Recentemente, o doutor Kler defendeu a tese de doutorado dele, que versa sobre a violência doméstica, estudando casos ocorridos em Varginha, no sul de Minas. Eu tenho a lei de tortura, que é uma lei especial específica para tratar a tortura, cuja pena para o crime de tortura é de 2 a 8 anos. E a lei Maria da Penha, por não criar um tipo penal específico, um crime específico, usa-se como violência física a lesão corporal do Código Penal, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se for leve, e a violência psicológica a ameaça, cuja pena é tão irrisória que não levaria o agressor à prisão. Razão pela qual nós defendemos na tese que, nos casos em que a violência doméstica e familiar contra a mulher for identificada como tortura, ela deve ser tratada pela lei de tortura. E aí a gente propõe ao legislador uma inserção na lei de tortura das hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dez anos como delegado de polícia, 28 anos atuando nos tribunais como juiz de direito, doutor Wilson Hoffman verificou de perto muitas atrocidades contra as mulheres. Antes do feminicídio, nós temos que entender que houve lá atrás um abuso, não é isso? Esse abuso ele se traduz como? Ele se traduz num xingamento, começa-se por aquela ciranda, é o xingamento, né? Ao depois, ela vem com realmente as agressões físicas, as agressões psicológicas, as agressões sexuais e as agressões patrimoniais. E depois de tudo isso, nós temos a fase da lua de mel. Ele volta para a mulher, pede perdão a ela pelo fato de ter a ofendido, de tê-la agredido, de tê-la forçada a fazer sexo no momento em que ela não queria. Doutor Wilson ressalta que as denúncias podem salvar vidas e se vierem de familiares e vizinhos de mulheres que sofrem a violência direta. Muitas das vítimas, elas não levam notícia à autoridade policial ou à polícia militar, né? Então nós temos ainda uma grande caminhada na conscientização da mulher vítima. Se nós quisermos, daqui 15 ou 20 anos, erradicar essa abusividade que nós estamos assistindo no dia de hoje, nós vamos até que começar a educar, preparar, ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. E aí, numa circunstância dessa, não é com palestra isolada uma, uma vez por ano, né? Mas praticamente aulas diárias de boa educação, de respeito à mulher, de respeito ao ser humano de um todo. Porque assim há uma possibilidade, daqui 10, 15 ou 20 anos, nós termos uma outra geração com uma outra visão, mas acima de tudo, o respeito ao ser humano.